Fala GNA, tudo bem? Como que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai citar três coisas que você não deve fazer com o seu gato. Ah, os gatinhos, os nossos companheiros aí na nossa vida, né? Então, dá uma olhadinha no que não fazer. Mas antes, pra continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui no canal, deixa aí o seu like, que vai ser muito legal esse conteúdo, fechou? E vamos para o número 1, o que não fazer com o seu gato. E o número 1 é cortar os bigodes. Que qual? Nunca criança fez isso. Olhou e falou assim, porra, cortar o bigodinho desse gato, o que será que acontece, né? Vai deixar ele mais bonitinho. Mas, galera, isso prejudica muito o gato. Então, você imagina, o gato, ele tem os bigodes ali prolongados, que ele serve de uma forma sensitiva pro gato. Então, exemplo, ele vai precisar ir pra algum lugar, ele vai passar em algum buraco, o próprio bigode, ele tem ali os nervos sensitivos. Você cortando isso, você tira toda essa parte sensível do gato, né? Lógico que se acontecer um acidente e, por acaso, cortou o gato, o gato cortou sem querer o bigode, fica tranquilo também que ele nasce novamente. Mas, se acontecer isso, acaba prejudicando o gato. Então, não cortar o bigode do gato aí é o primeiro passo. Ok. Então, cortando ali o bigode do gato, ele reduz a percepção do ambiente e ele fica chateado pra caralho. Toma! Número 2, colocar guiso na coleira. É isso mesmo. É muito comum, né? Você acaba vendo um gatinho andando ali, fazendo aquele barulhinho bonitinho de acabei de sair ali do pet, né? Tô indo pra casa agora. Mas, galera, isso não é legal. E é muito comum você sair do pet shop com ele ou com o guiso ali na coleira ou... Bati aqui no microfone. Ou com a medalhinha com o nome dele, né? Mas por que que isso não é legal? Vamos imaginar ali que o gato, ele é um caçador. Ele tá na selva. Então, eu vou simular pra vocês aqui o que que acontece. Você tá ali na floresta caçando a sua presa e você tá com um barulho ali te denunciando, né? Fora que isso atrapalha os instintos do gato. Ah, minha caça ali. Ah, fugiu. Pô. Acho que é o meu sininho, hein? Então, já sabe. Não use sininho. Então, você imagina que você é um gato ali, o caçador, logicamente, que dentro de casa o gato não vai caçar, né? De alguma forma, ó. Vou até continuar com o meu sininho aqui, ó. E o caçador, ele tem que ser sorrateiro ali, né? Ele tem que ir com calma, tem que ser silencioso. Então, mantenha o instinto do seu gato sempre ativo, beleza? Quer continuar com o guizinho ali, ó. Pô, bota num brinquedinho, alguma coisa assim, né? Pra ele continuar brincando. Mas na coleira não é legal, beleza? Vou continuar com ele aqui no vídeo pra, pra, porque, sei lá porquê, mas beleza. Terceiro, terceiro item, item. Terceira coisa que não se deve fazer com o seu gato é assustá-lo com o pepino. Pare de assustar o gato com o pepino. Nossa, puta, deu um cuspe agora. Galera, muita gente mandou pra gente um vídeo das pessoas que colocam ali o pepino atrás do gato e assusta o gato. Mano, isso, muito sem sentido esse. O gato dá aquele pulo dele assustado. Então, por que do pepino? Porque é um legume. Você colocar algum outro tipo de, uma abobrinha ali, você colocar um outro leguminoso ali, ele vai assustar de qualquer jeito. O gato, quando ele tá comendo no potinho dele, é um momento de concentração, né? Na selva é assim, sempre mostra ali o felino comendo, olhando pros lados, né? E pra ele é um momento que ele tá relaxado comendo a comida dele ali. E tudo que sai ali do controle dele... Então, imagina, você tá ali comendo o negócio e de repente você olha pro lado e você vê um objeto. Você assusta, né? Aí, ó. Dá uma olhadinha aí no vídeo. Então, não é o pepino que faz ele assustar. E sim, ali o objeto que você coloca perto dele. Mas você fazendo isso, você assusta o gato e, sei lá, enche o saco do gato. Vamos evitar ali o estresse no gatinho, beleza? Deixa ele sempre calmo na sua casa. Então, é isso, geniais. Basicamente, no vídeo de hoje a gente falou dos três itens que você não deve fazer com o seu gato ali. O primeiro é não cortar os bigodes. O segundo é não colocar o guiso na coleira. Pode colocar um brinquedinho, alguma coisa assim. E o terceiro é não assustar ele com pepinos e leguminosos. Enfim. Mas é isso, geniais. É um vídeo curto sobre cuidar dos animais. A gente falou dos gatos hoje. Só tenho a agradecer você que tá inscrito aqui no canal, participando. A ideia nossa aqui do Animal Genial é que ele seja um guia pra vocês. Tô querendo adquirir um cachorro. Tanto um vira-lata caramelo, um golden, um labrador, um pincher. Dá uma olhadinha aqui no guia de raça. Você colocar o nome do bicho e procurar aqui pra conhecer um pouco mais sobre ele, tá? Então, a gente faz com muito carinho. E pra gente continuar fazendo com esses conteúdos de qualidade pra vocês, vale muito a pena você participar com a gente se inscrevendo aqui no canal. E a nossa meta é se tornar referência aqui no YouTube sobre cuidar dos animais, sobre raças, sobre toda a parte de saúde animal, fechou? A gente já contou até com alguns patrocinadores. Então, a gente sente que a gente tá no caminho certo com vocês. Muito obrigado mesmo. E você, já fez alguma coisa dessa com o seu gato? Apenas pare, beleza? Tamo junto, geniais. A gente vai se falando e até semana que vem. Vídeos novos toda semana. Valeu!